O Exame Nacional do Ensino Médio deixou de ser somente uma prova que avalia os estudantes que estão encerrando mais uma etapa da vida escolar. Há algum tempo, o Enem representa uma porta para quem quer garantir uma vaga no ensino técnico ou superior. E não é à toa que as salas dos cursinhos estão assim, lotadas. As pessoas, os candidatos interessados, têm que conhecer o estilo de prova do Enem, têm que conhecer o programa do Enem e têm que preparar com antecedência, porque a nota que ele vai conquistar nas provas do Enem é única. É como se você, ao invés de fazer vestibular em várias universidades, com uma nota, você estaria concorrendo a qualquer vestibular no Brasil, nas federais e em instituições também particulares. Neste ano, mais de 7 milhões de candidatos devem prestar o exame nos dias 26 e 27 de outubro. E a preparação começou muito antes, bem no início do ano. E não é para menos. Eles devem ficar atentos porque algumas mudanças no modo de avaliação já estão em vigor. As principais mudanças foram em relação à redação. A redação antes passava por uma banca, continuou passando também, só que a diferença entre um examinador e outro para o terceiro corrigir seria de 200 pontos. Agora caiu para 100. Nesse curso preparatório, cerca de 300 alunos se preparam para prestar o exame nacional do ensino médio no fim do ano. Grande parte deles se dedica de forma integral para garantir um bom resultado na prova do Enem. Os candidatos veem na prova não só uma chance de ingressar em um curso superior, mas também a porta para o futuro promissor e melhores condições de vida. Qual motivo você escolheu fazer um curso preparatório para tentar o Enem no fim do ano? Porque eu estou terminando o ensino médio agora e eu tenho uma expectativa de um futuro mais sustentável, mais rentável. Fazer o curso para complementar meus estudos. Já tem um tempo que eu sou formado e queria relembrar, vamos dizer assim, queria relembrar um pouco as matérias para tentar entrar na faculdade de novo. O professor Elmo dá dicas para que um bom resultado no exame seja alcançado. Primeiramente, é ter disciplina para estudar. O Enem não aceita absolutamente aquela pessoa que vai prestar provas sem preparação. Não existe aventura mais nas provas do Enem. Então, a pessoa tem que estudar, tem que ter disciplina e fazer do Enem como se fosse ali um compromisso, um trabalho que tivesse que praticar mesmo, tivesse obrigação de fazê-lo. E, como eu disse, disciplina mesmo para estudar pelo menos seis horas preparadas. E, como eu disse, disciplina mesmo para estudar pelo menos seis horas preparadas.